Vamos cantar pra vocês agora de Caetano Veloso, Sampa Espero que vocês bastem, vamos lá Alguma coisa acontece no meu coração E só quando cruza a piranha e a menina sensual É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendia Nas tuas poesias concretas de tuas esquinas Ainda não havia para me irritar ali A tua mais populeta tradução Alguma coisa acontece no meu coração E só quando cruza a piranha e a menina São João Quando te carei frente e a frente Não viu meu rosto Chamei de mau rosto, me vi De mau rosto, mau rosto É que Narciso acha feio E não é espelho E a mente é favorada E ainda não é o mesmo velho Nada que não era antes Quando lançamos mutantes Ao menos Duas vezes E fós difícil Qualquer uma coisa Afasca-se Do que conheço E que não vem de outro sonho De felicidade A perdida E chamante E a perda Porque eu penso em sua vez Uma vez Uma vez Do povo comigo nas filhas, nas filhas e favelas Da força da grana que ele, que destrói coisas delas Da feia fumaça que sobe, apagando as estrelas Eu vejo surgidas, moedas, campos espaços Tu acha que me sinto em fones, teu deuses da chuva Panamérica, na África, no Pia, no Pão de Samba Mas possui um novo quilombo de zumbi O nosso baianos, parceiro, tampou a garoto E o nosso baianos, pode te curtir numa rua